Estamos chegando aqui no movimento, no comérciozinho, na vida desse autônomo que vive aqui a cuxa de Palmas, de Broa, de Sequilhos, o seu Chico Palmeira. Vamos já já conversar com ele bem à vontade. Isso aí. Estamos aqui na residência do seu Chico Palmeira, uma pessoa muito conhecida aqui na região da Maria Tomásia, da Rua São José. Trabalha aqui de há muito tempo, faz aquelas palmas, aquelas broas de há muito tempo. Bom dia, seu Chico Palmeira. Seu nome completo comigo. Desculpe interromper o seu trabalho, viu? O senhor preferiu subir do que ficar lá no seu comérciozinho, lá na sua confecção de palmas, né? Como é que é conhecido mesmo? É palma, é broca? Rapaz, existe um pouco de nome. Existe palma, existe broca, sequilhos. Só ativéssemos novo. Há quanto tempo o senhor trabalha nessa atividade? Uns cinquenta e poucos anos. O senhor só sabe fazer isso na vida ou tem outro trabalho, tem outra profissão? Eu faço pão, eu faço bolacha, eu faço tudo isso. Mas deixei para não trabalhar com o jeito. Sei. É difícil lidar com as pessoas, né? É difícil lidar com o jeito. E eu fui, deixei, comecei a fazer só essas coisas. Só disso eu criei a minha família todinha e isso da vida. É. O preço de um serviço é o registro da honestidade. Esse seu trabalho é muito rentável, ganha pouco, mas é para manter a família? É um pouco, mas dá para manter a família. Hum, eu sei. Eu sei que o senhor não vai confidenciar aqui para a gente a fórmula dessas broas, dessas palmas, desses sequilhos. Mas de que é que é feito? Qual é a matéria-prima? É de goma? É de trigo? É goma, é goma e açúcar e azo. Ah, eu sei. E a aceitabilidade é muito grande aqui no comércio, né? Essas palmas quem consome mais é o pessoal de baixa renda, né? Ou esse pessoal também que tem recurso também, Gó? A gente já quer ver que a negada vem comprar aqui do Rio, São Paulo, para todo mundo, a gente vai comprar aqui para levar para São Paulo, para o Rio. Parece que esse produto é mais apreciado aqui, lá pelo Rio, São Paulo e no Sul. Não se faz isso, não. Agora, agora em sobrar o mês, eu venho mais fora. Quando dá dia de semana, quando dá sexta-feira, sábado, eu carrego o carro e... E venho fora sexta-feira, sábado. Sim. Nós estamos vivendo uma época que a gente está valorizando mais as coisas do que as pessoas. Antigamente, aqui de frente, o seu comércio, o seu movimento, era pinhado de gente, muita gente. Hoje, praticamente, ninguém, a gente só valoriza as coisas, ninguém está mais valorizando as pessoas, não é, Sr. Chico Palmeira? Sim. Cadê aquela gente que vinha para aqui todo dia, o Zé Wilma, aquela gente toda, rapaz? É, eu vou vivendo aquela época, uns apartando, uns para outros, para outros. E a gente vai ficando só. Oi, Sr. Palmeira, muito obrigado ao senhor, com alegria estar aqui diante da sua pessoa, nessa conversa amistosa, mas muito amigável. Eu vivo aqui em Sábado, desde os 59. A sua procedência é filho de onde? Do Rio Grande do Norte. Ah, de que cidade? Eu vivi de São Cambra, mas minha família mesmo é na Nato, né? O senhor Miguel Gortô. Ah, eu sei. Eu moro em São Miguel Gortô. É uma praia muito conhecida, mas eu posso sair na praia, irmão, quase todos os tempos. É, é isso. Aí o senhor é praiano, né? É. A procedência, você é das praias, né? É das praias, mas... Mas gosta mesmo é do sertão? Eu gosto de praia, irmão. Eu passei 54 anos, ainda não tinha isso em casa. Sim. Aí quando eu fui, quando eu cheguei lá, mamãe tinha morrido, papai tinha, papai tinha, papai tinha, aí tinha deixado os irmãos. Aí tava lá uma brega doida dos irmãos, foi um pedaço de terra, que ele teve, sabe, lá? E tudo na casa. Sei. Aí eu saí, que lá tá com 13 anos, nem nos quis que mais de um mojo. É isso, é isso. Homem de vergonha, assim, né? Um mojo, porque eu vou te ensinar, eu não sou um minhoca pra viver da terra. É, família é essas coisas. Família é unida pelo sangue, mas é dividida pelo dinheiro, infelizmente, né? Pois muito obrigado ao senhor, muito bom dia. Um...